Candidato Juracir Scurinho, Roraima virou um dos principais centros do crime organizado. A gente sabe da existência desse crime organizado, claro, agravado pela questão do garimpo e pela questão da migração. Massacres em presídios que só foram controlados mediante intervenção federal, que se prolongou por quase três anos. Qual a política de seu eventual governo para combater a criminalidade em Roraima, organizar o sistema carcerário e garantir a segurança da população? Bom dia. Bom dia, Getúlio, pela pergunta. E eu quero dizer que a primeira providência que tem que ser tomada é combater a corrupção. Porque o que gerou esse problema na segurança pública, primeiro, que os próprios políticos foram presos roubando o dinheiro da segurança pública. Então, se você começa dentro de um governo cometendo crime, com que moral você vai combater o crime? Com que moral? Se você analisar as prisões que ocorreram, as desnúncias que ocorreram, os crimes que ocorreram dentro da segurança pública, foi cometido, grande parte, pela classe política e pelo atual governador, pelo qual, com todo franqueza eu tenho que falar, ele comanda uma quadrilha nesse Estado. E não sou eu que estou dizendo. É o ex-secretário de Saúde, quando renunciou, disse que Roraima era comandado por uma quadrilha. Então, como é que você, uma quadrilha vai combater a outra? Primeiramente, no meu governo, a gente vai combater a corrupção. Eu quero cortar 80% do recurso da Assembleia. Eu quero mostrar para aquela casa que eu sou legislativo, já fui vereador, vou fazer o diálogo, mas vou respeitar o dinheiro público. E eu tendo o dinheiro público no cofre do governo, eu vou ter condições de equipar a polícia militar, a polícia civil e a polícia de inteligência, a polícia penal, para dar condições de combater o crime organizado. Mas, para que isso aconteça, primeiro eu tenho que ter moral e não roubar o dinheiro da segurança pública. Isso no meu governo não vou permitir, não vou aceitar, e eu tendo essas condições, vai ter uma polícia motivada, vai ter uma polícia ativa e vai ter uma polícia presente. E o crime organizado não vai se criar. Por quê? Porque a polícia motivada, preparada, bem equipada, é uma polícia que dá resposta imediata. E nesse momento, o Roraima precisa da resposta imediata, tanto nas fronteiras, quanto nos bairros periféricos, quanto no centro da cidade, em torno dos municípios também, que os municípios estão abandonados.